A Serpente Embaixo da Igreja Matriz Observe, onde existe uma igreja, às margens de um rio, existe também uma lenda sobre uma serpente que fica embaixo dela. A serpente, portanto, seria tipo uma guardiã do templo e uma espécie de sustentáculo da estrutura. Se a serpente for incomodada e se mexer bruscamente, a edificação desmorona, vem abaixo, devido ao tamanho do suposto animal. Bem, contudo, reza a lenda que existe uma grande serpente sob o solo da cidade de Arari, num sono profundo e que não pode, de forma nenhuma, ser acordada. A cabeça da serpente estaria embaixo da igreja e o restante do seu corpo, até o rabo, estaria embaixo do leito do rio Meari. Ela está nesse espaço, estirada, adormecida e tranquila, sustentando todo o prédio da Igreja Matriz Arariense. Assim, se por algum motivo o réptil colossal for despertado do seu sono profundo, um simples movimento brusco destruiria a sagrada construção. Mas, como a serpente poderia ser perturbada? Ah, vários fatores poderiam perturbá-la. Um abalo de terra, a perfuração do solo até as suas partes mais profundas, a atividade mineradora e até o tráfico fenômeno de um Meari via secar totalmente. Então, segundo a lenda, a cobra, além de ser a protetora da igreja, ela é a protetora do rio. Mas lembre-se, ela não pode ser perturbada de seu sono milenar. A lenda da serpente embaixo da igreja não é tipicamente arariense. Ela teria surgido junto à história da cidade de Silvânia, no estado de Goiás, lá no distante século XVII. No início da fundação da cidade, descobriram ouro no subsolo do respectivo lugar. Muitos mineradores seguiram para a localidade, a fim de extraírem o precioso metal. A maior parte do ouro ficava soterrado nos arredores da igreja, e as escavações certamente a colocariam abaixo. Então, para proteger a edificação, criaram a lenda da serpente. Se escavassem o solo demais, o bicho acordaria, ficaria zangado e toda a cidade seria destruída. Com a divulgação da história, a procura pelo ouro nas proximidades da igreja parou. Conseguiram, portanto, salvá-la. A lenda se espalhou pelo Brasil inteiro. Como sempre, havia conflitos envolvendo a fé e a política. E as igrejas poderiam ser atacadas. As pessoas criavam a história da serpente como um meio de preservá-las. De certo, é uma das lendas mais famosas, sobretudo em Arari. O nosso lugar tem mais de dois séculos de povoação. E tem muitas lendas que permeiam o imaginário popular. A lenda da serpente é uma das mais conhecidas pelo nosso povo. Então, cuidado para não despertá-la.